Se alguém lá em casa ainda estava a adormitar, pois acordou agora. Poderoso, poderoso tema. Grande Vanessa. Onde é que tu andaste? Onde é que tu andaste? Eu andei pelas caraíbas de sete meses a trabalhar. E você tem cruzeiros? Sim. E que estás-te? Muito. E porquê que vocês hoje estão todos a falar assim? É por causa do caderno diário, não é por causa do caderno diário. Olha, quando é que vocês se encontram na vida e na música? Olha, estivemos na sexta-feira no aniversário do FF. Não é isso, é a primeira vez. A primeira vez. O FF fez anos. Parabéns, FF. Já tem vindo o FF. Nós encontramos que ela foi a um programa ao 5 na altura. 5 para a meia-noite. Ela foi lá cantar e depois... Ah, pois, estiveste lá um bom braço. E ela acabou por tocar conosco lá no programa. E depois eu convidei logo, acho que foi logo nessa noite, acho que eu. Convidei logo, olha, sábado temos um concerto, não sei onde, queres vir cantar duas músicas. Ela tem uma voz portentosa. Sim, completamente. É, sim. Isto é das maiores vozes do mundo, não é daqui de Portugal, é do mundo. É mesmo. Por isso é que ela esteve nos caribos. Ela e o FF, os dois juntos, é uma coisa. É uma coisa. Aliás, nós já tivemos lá os grandes, as grandes vozes de Portugal estiveram na tua cara, nome é estranha. Sim. Sim? Mas não, estou a incluir a ti, estou a incluir a... Por isso é que eu não disse nada disso. Mas tu ganhaste, tu ganhaste. Olha, eu sei que tu trouxeste uma prendinha para os nossos amigos aqui do estúdio. Não trouxeste? Eu estou a falar assim. Tu estás a falar assim, ela está a falar assim. E portanto, quais são os cogumelos que vocês andam a comer? O David trouxe um disco, um CD para cada um de vocês. Olha, e tens concertos agora em breve ou não? Sim. Sim. Estás tão engraçado hoje. Sim, sei lá. Mas queres que diga... Não, os mais perto. Já as pessoas podem ir à tua página, que é uma página que tem sempre muita animação, devo confessar. Eu tenho a da banda e depois tenho a minha pessoal. A pessoal é mais divertida. Então tu fazes aqueles... Os diretos. Os diretos. Sim, sim. É um verdadeiro espetáculo. Sim. Eu vou lá, eu vou lá. Eu, por acaso, não sou muito de fazer publicidade aos concertos. Olha. Mas percebi que funciona. Queres claro que sabes disso? Sim. Até aquilo é uma ferramenta de trabalho. Mas percebi que funciona e estou a começar a depor agora. Dia 20, como é que é? Isso. Ah, isso é uma terra maravilhosa que eu gosto imenso. Espera aí. Não, é aqui perto. Pegões. Pegões. Depois estamos na Feira de Maio da Zambuja. E o resto está no Facebook. Vês lá isso. No Facebook. Não. Estás a ver. Mas vou pôr. Vou pôr. Vou lá pôr. Vou criar eventos. Isso tem uma conversa completamente ao lado. É alternativa. Dia 14 de Junho, Feira da Agricultura de Santarém. Boa. Que é espetacular aquilo. E agora o que é que vamos a ouvir? Agora o que é que vamos a ouvir? Eu já não estou a falar. Agora o que é que vamos a ouvir? És o meu final feliz. Sou o teu final feliz. Isto não me parece nada bem. O Gosto na reunião deu uma explicação para o que é que era o final feliz. Ah, sim. Na Tailândia, sim. Não, não é. Na Tailândia, a qualquer lado. É o orgasmo. Oh, Vanessa, isto não melhorou nada. Isto é a boa lopa de manhã, que é para acordar. Eu só percebi isso no fim de já ter gravado a música. Que me disseram também o que é que era um final feliz. Eu estava habituado àqueles finais, mas não chamava aquilo final feliz. Então o que é que é o teu final feliz? É já está. É já está. É já está. É já está, é muito bom. Oh, filha, volta para as queira aí. Se calhar vou cantando. Na música, o que é o final feliz? É o tema. O final feliz é mesmo. As minhas filhas, quando eu já não estiver cá, forem num rádio ou num sítio qualquer onde se fosse música e ouvirem uma canção e dizer assim, olha, isto era do meu pai. Isto é o final mais feliz de todos. Com que idade que elas estão? Nove e a pequenina faz agora seis, a Cristiana. Muito bem. Acorda isso? Vou. Sim. Não deixem de comprar o CD da vida de todos. Para já tem um tema também, que ele está a You Are So Beautiful, do Joe Cocker. Cantado sem imitação. Por ti? Porque sim, porque faz todo o sentido e é daquelas que vou cantar toda a vida. Faz parte da tua história, da tua história de vida e da tua história de percurso. Do teu percurso. Muito bem. Adeus. Vamos a isso. Muito obrigado. David Antunes, Vanessa. Falaram-me de ti, fechei os olhos e não vi. Desisti de te encontrar, nos livros infantis, nas histórias com um final feliz, que ao deitar-me que me fizeram sonhar, eles falaram-me de ti. Fechei os olhos e não vi. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. Tu és o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. Encontrei bruxas malvadas, comi maçãs e envenenadas. Espelho meu que me enganava, agora que te encontrei, vou pegar na tua mão, viver o que sonhei. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. És o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. E se um dia o livro fechar, se um dia a história acabar, se um dia a história acabar, basta um beijo teu para me acordar. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. Que eras tu e eu, na última página dos livros infantis. Tu és o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. Tu és o meu final feliz. És o meu final feliz. Esse é o meu final feliz